Fala galera! Beleza? Na verdade aqui no Jiu Jitsu for Students não tem só posição não, tem um bate-papo também interagente aí e eu gostaria de abordar alguns assuntos e no primeiro deles um assunto muito pontual que aconteceu comigo depois que eu fiz o curso de coach, baixei muito legal, seria o lance de organizar um pouco a minha semana. E aí a gente pode ter os pontos de organizar a noite da manhã, tarde e noite, que você pode fazer isso, mas eu como tinha várias coisas que eu não fazia, eu comecei a concluir as coisas que eu não fazia, achava necessidade de eu estar fazendo e aí eu concluí para começar com uma atividade só por dia que fosse dessas atividades que eu não estava fazendo. Então vamos lá! Por exemplo, ler um livro na segunda-feira, para você ler um livro na segunda-feira, no horário de repente você poupou o que é pela manhã, você vai fazer pela manhã, na tarde, você se organiza isso. Então na segunda-feira era a leitura, tá? No segundo dia da semana, o que que eu pensei? No segundo dia da semana eu pensei na relação como era uma terça-feira para mim, é um dia que eu saio mais cedo daqui, eu falei assim, pô, preciso ter um pouco mais de participação nesse desenvolvimento do meu filho, pô, ficar um pouco mais com ele, mais ligado, não sei qual coisa se passar, mas aqui no momento, isso é dele na terça-feira, também bem legal, então pô, posso sair de casa sempre mais tarde, ou posso de repente fazer isso à noite, tentando bater com o dia a dia dele também, né? Lógico, você se organiza isso. Na nossa quarta-feira, o que que tem que se fazer? Pô, depende de cuidar do seu lado espiritual. Pô, você pode, muitas vezes tem pessoas que não são ligadas à religião, mas o que que faz isso seu, tá cada vez mais aflorado, né? Se você é uma pessoa mais religiosa, por que não ir na igreja e o seu, pô, aonde você se sinta bem mais cuidado do seu lado espiritual? Muito legal também, isso seria na quarta-feira. Na quinta-feira, falar do dia da nega velha, né? O que que eu quero dizer? Que a sua esposa tá ali fazendo um jantar, ela vai fazer um jantar pra você, você sair pra comer, tem um momento muito legal pra vocês, eu acho que isso daí é legal demais e falo pra vocês que isso dá muito certo. Na sexta, falar, eu penso em fazer um pouco de, eu faço uma, eu dou uma olhada nas minhas finanças, pra ver como eu tô, como é sexta-feira é um dia mais tranquilo pra mim, eu tento ver o que que, que ponto que eu tô errando, onde eu tô acertando e faço uma análise meio que, e também do contexto geral do resto da minha semana, tá? Fora do financeiro também, eu dou uma olhada em todos os outros, o que ocorreu no restante da semana. E no sábado, eu acho muito pontual a gente falar sobre o quê? Falar sobre a interação com as pessoas, pessoas que são importantes hoje na sua vida, ou pessoas que já foram importantes, ou pessoas que você precisa pedir desculpa, que em algum momento você chateou, manuou. E aí é muito legal você, de repente, se você tem essa possibilidade de fazer pessoalmente, pô, é nota 10. Ou se você, de repente, não tem controle, porque você não vê tanto essa pessoa, mas você tem um telefone, dá uma ligada, fala pra pessoa, pô, se eu tiver lembrança sua essa semana, pô, como foi legal aqueles momentos que nós fizemos, tipo, nos seus amigos, várias coisas legais e também pessoas que você chateou, de dar uma ligadinha e falar, pô, tava pensando em você, aquela mancada que eu dei aquela vez, pô, queria só te pedir desculpa, saber que você, pô, mora no meu coração e o quanto isso também te faz bem, né? Eu achei que isso foi uma coisa muito importante na minha vida. E eu acho que, de repente, pode ser importante na sua vida também. Uma organização de coisas que eu não tava com o hábito de fazer, né? De me organizar direitinho, fazia, mas de forma desordenada e comecei a fazer de uma forma ordenada. Isso foi muito pontual pra mim. Fica uma dica. E hoje, sábado, tô aqui na Academia Caboal e eu gostaria de agradecer vocês pela semana, pra todos aqueles que me cercam aqui, como foi uma semana importante, como eu acho que a gente vem evoluindo ao longo desse tempo. E só agradecer. Obrigado por tudo. Obrigado por todos esses anos que alguns estão mais tempo, outros um pouco menos. Mas agradeço de todos, de uma forma geral, que ninguém passa a vida de ninguém à toa aí. E obrigado. Obrigado por isso, por esse santuário que é maravilhoso, que transforma muitos de nós. Me transformando e, com certeza, vai transformar vocês muito aí fechado. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.